Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Toys, para mais um gameplay de Play Together. Pessoal, o Play Together acabou de atualizar e, peraí, chegou um novo membro da família, conheça oito novos pets. Olha só galera, ah meu Deus do céu, que fofura. Nossa, tem um ali que é parecido com o Tobias, claro, se ele fosse uma menina, mas eu acho que é da mesma raça. Que fofura, gente, pronto. Então, é, isso era uma das coisas que eu ia falar, né pessoal? Que chegaram novos pets, como vocês viram aí, esses oito novos pets super fofos. Também agora tem um novo NPC, que eu não sei quem é, eu vou ter que procurar. O NPC é tipo um bot do jogo, é alguém que a gente conversa e que vai estar sempre no mesmo lugar ali. Às vezes dá alguma informação, às vezes começa algum minigame, dá algum prêmio, uma recompensa, esse tipo de coisa. É tipo assim, o policial é um NPC, porque você fala com ele e ele dá aquela missão de procurar o cachorrinho perdido, ou de procurar a bolsa, esse tipo de coisa. Então, eu quero encontrar esse novo NPC, que eu não faço a mínima ideia de quem seja. E outra coisa também, galera, é que agora dá pra gente dar presentes e receber presentes. Pois é, pois é, eu não sei onde fica, provavelmente deve ser aqui no celular, deixa eu ver. Game party, home party, personalizar, amigos, façanhas, loja de roupas, loja de imóveis, reciclar, livro ilustrado. Peraí, deixa eu ver aqui no inbox. Nossa, olha isso! Recompensa do evento. Peraí, recompensa do evento. Deve ser isso daqui, ó. Recompensa de manutenção. Não. Tô abrindo uma caixa, mas eu acho que é uma caixa que a gente ganhou pela atualização. Olha só, eu ganhei um boneco engraçado esse boneco, gente. Que da hora. Quando eles fazem alguma manutenção no jogo e o jogo fica tipo um pouco offline, daí eles dão essa recompensa assim, sabe? Olha só, galera, peraí. Recompensa de manutenção temporária. Você recebeu uma caixa premium pela recompensa de manutenção temporária. Vamos abrir mais uma caixa. Mais dinheiro. Um bloco, parece um chocolate gigante. E um chãozinho, tapete com estampas de diamante. Nossa, caixa premium mesmo, né? Tapete de diamante. E mais uma caixa agora. Vamos abrir. E mais dinheirinho. Que é isso? Ah, é um short e uma meia. Luxury. Que tal malhar com esse short rosa? Que legal, gente. E esse daqui? Careca e redondo. Ah, é um cabelinho. É um cabelinho raspado do lado com um pouco de cabelo em cima. Para quem quer um penteado curto, mas impressionante. Aê, pronto. Será que tem mais tempo? Tem mais, tem mais coisa, tem mais coisa. Mais dinheirinho. Mais recompensa. Nossa, 200 gemas por manutenção temporária. Isso foi bom. Mais 10 gemas. E mais recompensa do evento. Pronto. Já peguei tudo aqui. Deixa eu ver se na caixa de entrada, de repente, tem alguma coisa. Aqui, não. Aqui são as mensagens que vocês me mandam. E sério, vocês me mandam muita mensagem. Sempre que eu consigo, eu respondo, gente. Porque olha só quantas chegam por dia. Mas, enfim. Eu não estou sabendo, gente. Onde é que fica para a gente dar um presente para alguém. Vocês sabem já? Vocês já se enteraram desse assunto? Espera aí. Deixa eu ver se tem mais algum lugar aqui. Minha info, minha casa. De repente, se eu clicar em amigos. Espera aí. Deixa eu ver. Deixa eu ver se tem alguma coisa a respeito disso. Convite seus amigos e se divirta junto. Não. Espera aí. Cliquei na pessoa. Será que de alguma forma dá para eu enviar um presente? Apagar amigo, denunciar, bloquear mensagem. E eu ainda não estou sabendo como é que envia presente. Ah, de repente, gente. Não é por aqui. De repente. Espera aí. Deixa eu ver avisos. Aqui, informação sobre evento de recuperação por login. Informação detalhada sobre a recente atualização. Olá, aqui é a Playtogether. Informamos que desde já os nossos usuários sobre a nova atualização do jogo. Dia 30 de abril. Novo conteúdo do jogo. Mensagem e envio de presentes. Ó, mensagens e envio de presentes. Foi adicionada a tão esperada função de mensagens e de envio de presentes. Expresse sua gratidão aos seus amigos mais preciosos. Ou então, aos residentes da ilha Kai, que gostariam que fossem seus amigos. Tá vendo, gente? Tá vendo? Dá para enviar presente. Eu só não sei onde fica. Novo set adicionado. Foram adicionados dois novos sets pensados em nossos usuários. E qual teremos o prazer de conhecer? Prazer. Sete volume 1 e sete volume 2. No oito novos pets, que eu já mostrei para vocês. Aqueles bem do começo. Ó, o NPC. O senhor guitarrista. É o senhor guitarrista. Então, a gente procura ele. Chegou também a ilha Kai, o divertido chegou o senhor guitarrista. Tlem, tlem. O senhor guitarrista vende quatro tipos de instrumentos. Você pode escolher o instrumento que quiser. Tá. Só não disse onde ele tá. Onde será que tá o senhor guitarrista, gente? Tá. Tem mais um monte de coisa que aconteceu aqui na atualização, mas eu vou procurar o senhor guitarrista agora. Chegou uma mensagem. Gente, agora vai ser assim. As mensagens vão chegar uma atrás da outra o tempo todo. Enquanto eu estiver jogando, depois quando eu sair e depois quando eu voltar, vai ter um monte de mensagem aqui pra eu ler. Cadê o senhor guitarrista? Eu não sei onde está o senhor guitarrista. Peraí. Será que ele tá dentro do shopping? Porque eu acho que no shopping pode ter uma loja de instrumentos musicais. O que vocês acham, pessoal? Eu acho que pode ser um bom lugar para o senhor guitarrista estar. Então, indo então para o shopping. Shopping Mall. Vamos ver se tem algum senhor guitarrista aqui dentro. Tô entrando aqui no shopping, galera. Aí, pronto. Cheguei aqui. Bom, temos aqui a cafeteria. Temos aqui a loja de roupas esportivas. Ali atrás ainda não abriu. Aqui do lado é mais lojinha de roupas. Vamos ver. Não, essa escada só desce, Peter. Você tá pretendendo subir na escada rolante que desce? Não vai dar muito certo. Peraí. Vamos subir aqui. Se tem alguém por aqui. Não. Não. Por aqui, não. Nada de nada a nada, gente. Onde será que está o senhor guitarrista? Bom, ele também pode estar na rua. Será que ele venderia instrumentos musicais, tipo assim, na rua, lá na frente? Pode ser, né? Pode ser, né? Tô chegando agora aqui. Na porta de novo. Vamos dar uma procurada agora. Onde pode estar... Ah! Lá no palco. Pode ser, né, gente? Será? Lá tem vários instrumentos musicais. Será que ele tá aqui no palco? Vamos ver. Aqui no palco, na Proia. Tá vindo um carro. Melhor eu esperar. Pronto. O carro passou. Agora pode atravessar. Senhor guitarrista! Olha ele aqui! Ele ficou no lugar do faxineiro. Deixa eu falar com ele. Senhor guitarrista, escolha o seu instrumento. Eu sei tocar guitarra. Vai comprar ou não? Nossa senhora, sim! Então temos aqui guitarra. Temos piano. Quer dizer... É um piano isso, né? Esse daqui é um teclado. E esse daqui é uma bateria. E aí, gente? Qual que eu compro? Bateria, o teclado, o piano ou a guitarra? Nossa, eu tô muito na dúvida. Eu acho que eu vou comprar essa guitarra aqui, gente. Pronto! Você adquiriu um produto com sucesso. Beleza! Fora a guitarra, instale os instrumentos restantes em casa. Paz! Ah, então eu acho que a guitarra eu posso sair com ela andando por aí. E os outros instrumentos eu só consigo instalar em casa. Até porque não dá pra sair com o piano de cauda! Assim, correndo pela praia, né? Mas será que com a guitarra dá? Cadê a guitarra? Pet, guarda-chuva... Guitarra! Olha isso! Nossa, o rodopio da guitarra! Olha só, gente! Parece até um helicóptero agora. Ih-ha! Bom, então agora temos uma guitarra super, hiper, mega, especial. É, eu só não sei tocar nela. Será que dá pra clicar nela? Não, eu acho que não. Eu acho que vou ficar assim com a guitarra na mão mesmo. Combinou até com a minha roupa, ó. Com o meu estilo. Yeah! Tá, e agora? Bom, a gente já encontrou um novo NPC. Já compramos o novo instrumento. Já vimos os nossos novos pets. Eu só não sei ainda... Ah, tá aqui. Eu acho que dá pra tocar sim. Eu tô tocando guitarra, gente. Eu não tinha visto que tinha botão aqui, ó. Dá pra tocar? Que legal! Tá, eu acho que eu tenho que praticar mais, né? Mas dá pra tocar, ó. Tem... Que da hora. Pronto, dá pra tirar também a guitarra. Bom, o negócio é o seguinte, gente. Só faltou a gente descobrir como é que envia presentes. Sério, porque mensagem eu já descobri. Eu até mostrei ali pra vocês. Tem um monte de mensagem que eu preciso responder, inclusive. Mas os presentes eu ainda não descobri. Eu acho que pode ser até no mesmo lugar. Deixa eu ver. Mochila. De repente... Pera aí. De repente pode ser assim. Chili Dog. Não. Eu achei que... Talvez se eu clicasse... Bom, vou até comer esse cachorro quente. Talvez se eu clicasse no objeto, ele dava a opção. Bom, deseja enviar para alguém. Daí eu podia dar um cachorro quente de presente pra alguém. Porque eu gostaria de receber um cachorro quente. Eu gosto de cachorro quente. Deixa eu ver aqui onde mais a gente pode procurar. Inbox. De novo? Ué. Ah, não. Agora ele vai ficar dando alerta das mensagens, ó. Agora ele vai ficar dando alerta só das mensagens. E dá pra atualizar aqui. Daí eu atualizo a lista. A lista. Escrever. Apagar. E eu não sei de onde envia os presentes ainda. Pra ir loja de roupas, avisos. Avisos. Bom, provavelmente... Deixa eu ver. Minhas infos. Não. Aqui são os meus amigos. Aqui ajustes. E minha casa. Bom, fui direto pra minha casa. Qual é a minha casa que tá selecionada? É a casa castelo. E o negócio, então, é o seguinte, pessoal. Já mostrei pra vocês todas as novidades que chegaram nessa nova atualização do Play Together. E depois que eu aprender a enviar presentes, daí eu volto e mostro pra vocês também, tá? Ou, se alguém já sabe como enviar presentes, me fale lá pelo Instagram, porque eu vou adorar saber como enviar e receber presentes aqui em Play Together. E se você gostou desse vídeo, então já deixe seu like. Não esqueça de se inscrever no canal pra ficar por dentro de todas as novidades. E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, amigo Peter. E tchau! E tchau!